Música O Univem recebeu no último fim de semana vestibulandos de Marília e região que disputaram uma das vagas dos diversos cursos oferecidos pela instituição. Publicidade. Engenharia da computação. Ciência da computação. Nutrição. Sistema de formação. Engenharia de alimento. Direito. Direito. Ciência de dados. O conceito Univem 4.0, por meio da educação empreendedora com base na transformação digital, despertou nos alunos do ensino médio e técnico o olhar para o novo, correspondendo às expectativas dessa geração digital. A Univem é uma faculdade muito conceituada, uma faculdade boa, que eu sei que eu vou sair daqui, eu vou conseguir um bom emprego. Eu gosto de mexer com códigos e como isso aí pode ser a profissão do futuro, e é uma coisa que eu gosto, além de deixar mais fácil e eu ter um futuro legal, um futuro onde eu vou me sentir bem com o que eu vou estar trabalhando. E a Univem, porque o meu pai fez aqui e eu sei o quão prestigiada essa universidade é. Eu achei muito legal o método, eu achei bem interessante, e porque é um curso novo, eu acho que vale a pena tentar, né? Eu acredito que Marília realmente está se transformando em um polo de tecnologia, e isso vai me gerar muitas oportunidades no futuro. Por que a Univem? A Univem? Ah, eu acho a melhor faculdade que tem aqui de Marília. A tradição, o mercado profissional e as referências de quem já atua na área também fazem do Univem a melhor instituição de ensino superior da região. O ambiente com uma energia positiva, propositiva, o acolhimento, a atenção com a nossa formação, tudo isso gera para a gente uma sensação de acolhimento, né? De que a gente está em casa. Compartilhando esse momento de escolha, os pais dos alunos foram recepcionados em um café da manhã pela pró-reitora acadêmica do Univem, que apresentou a eles esse novo modelo de formação profissional. É um momento de muita decisão, né? Os nossos alunos ingressam muito jovens, então a gente precisa dizer para eles, olha, o Univem é assim, o Univem trabalha assim. E neste momento que a gente vive momentos de grandes transformações, as transformações digitais que nos atingiram, nós estamos entendendo que é preciso socializar, então é preciso que os pais saibam, que os novos alunos saibam. Essa semana foi um trabalho de conscientização de todos os alunos que estão prestando vestibular. E agora nós entramos num novo processo e todos os alunos do Univem, então serão capacitados, serão orientados para trabalhar nesse novo modelo. Essa coisa da educação 4.0, que eu acabei de descobrir que existe, só faz com que eu enxergue um horizonte ainda mais legal lá para frente. Saber que existe essa evolução, né? No ensinar, na formação das pessoas, isso é demais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto